emissoras do rádio. CBN Belo Horizonte. Agora são onze horas e quarenta e oito minutos, a polícia admite que os índices de violência em regiões do estado até então tranquilas, são altos, mas nega a evidente crise entre polícia militar e polícia civil. Daniel Leite. Pois não, Marcelo, o governador Antônio Anastasia, que participou dessa troca de comando da polícia militar, agora pela manhã, aqui no bairro Prado, na capital, ele ficou bastante incomodado e até um pouco irritado quando a reportagem da CBN perguntou a ele por que em seu discurso ele fez questão de ressaltar que há competências entre os governos, entre as instituições do governo e ao mesmo tempo há, segundo ele, naturalmente um conflito de competências, de acordo com o governador, seria comum esse conflito de competências porque a esfera brasileira, termo usado pelo governador, é complexa. Ele citou possíveis conflitos em outras áreas de governo, um reflexo de que incomoda, sim, o governador Antônio Anastasia, os talvez, segundo ele, boatos de que há uma crise entre a polícia militar e a polícia civil. Foi esse o questionamento que a reportagem da CBN fez ao governador agora pela manhã. competências institucionais, que é capacidade, competência, missão, que é cada outra, a Constituição Federal e a legislação arrola, quem cabe a uma e cabe a outra, o trabalho integrado. O Instituto e cada quatro diz a competência, basta ler a Constituição e diz lá, a uma é a função preventiva, a outra é a função de apuração e o trabalho integrado que nós colocamos na Constituição Mineira em 89. Eu quero dizer, mais uma vez, que é uma substituição, é uma substituição natural do mundo médio, o coronel Santana, o coronel Renato Vila trabalha, que ofertou seu tempo e vai ter também um minuto, e o coronel Santana é um oficial brilhante, segundo o comando, agora vai substituindo como o coronel Renato Vila, o coronel Júnior, tenho certeza que vai avançar, mas nada vai avançar no seu tempo. Essa crise é um boado, governador? Mas é, o convívio é discurso. Pois é, Marcelo, ele não quis responder, disse apenas isso, e como eu informei no início, ele, em seu discurso, falou de competências dentro da esfera de governo. O novo comandante da Polícia Militar, coronel Márcio Martins Santana, também negou que haja uma crise entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, e falou da preocupação com os índices de violência no sul de Minas. Ah, não queria que o desgaste, que gere animosidade, que gere incompreensão, que seja algo que que cause atrito. Há uma busca de interesses institucionais, que às vezes suscitam algum conflito institucional, por alguma competência, por algum avanço em determinadas instituições que é. O modelo de segurança em Minas Gerais é um modelo que prestigia a integração e que as instituições, elas caminham lado a lado. Então, esse possível atrito, esse possível conflito de anseios, isso é natural, isso é compreensível e, com certeza, nós vamos saber lidar com isso, né, dentro de um senso ético, dentro de uma tolerância, e fazer da negociação, da conversa, de tratativas inteligentes, a solução para os problemas. Por que que cidades do interior, como Passos, por exemplo, no sul de Minas, têm apresentado índices de violência tão altos, bem como a capital que ficou entre as cidades mais violentas do mundo nas últimas pesquisas e também uma das mais violentas do Brasil? O que que a polícia vai fazer? Olha, o crime é um fenômeno, o crime é um fenômeno extremamente complexo, né, os estudiosos analisam, avaliam, a polícia analisa, a polícia hoje, ela é recalcada em princípios científicos, né, mas a gente percebe que o crime é difícil você, em determinados locais, você determinar um padrão e fazer com que tenha uma ação preventiva mais eficiente. No interior, isso é muito mais recorrente, às vezes as ocorrências de incidência criminal é muito pulverizada, você não consegue acertar a ação preventiva em decorrência dessa imprevisibilidade da incidência criminal. Passos passou por esse ano, por um período crítico, né, de incidência criminal violenta significativa, medidas já foram tomadas, né, de gestão, de aporte logístico, de sofisticação da nossa prestação de serviços, e eu tenho uma grande expectativa que retomemos a situação de tranquilidade, o sul de Minas, né, e passos incluídos. O novo comandante da Polícia Militar negou também que haja uma crise entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nessa troca de comando, uma cerimônia bastante pomposa, Marcelo, só a do GAT e do choque eram cerca de setenta militares, sete motocicletas, quinze viaturas, algumas com até quatro militares, mais a banda, a cavalaria e o helicóptero pesos da Polícia Militar, Marcelo. Ok, Daniel, muito obrigado, e apesar do próprio governador negar aí, como você viu, a crise, aliás, governadores, um atrás do outro, vem negando essa crise que a gente assiste há anos entre as polícias aí. Entidades da própria Polícia Civil, confirmam a existência desse conflito, foi o que apurou agora pouco a repórter CBN, Shirley Souza. Marcelo, nós ouvimos há poucos representantes do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais e o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. As duas instituições reconhecem que há crise entre policiais civis e policiais militares, isso há muito tempo, e eles acreditam que a troca no comando da PM foi motivada por isso. O problema seria resolvido, segundo ele, se o governo do Estado determinasse as competências de cada uma das corporações. Os dois sindicatos estão dispostos a se aproximarem do novo comandante da Polícia Militar e tentar, dessa forma, uma maior integração. Marcelo. Ok, Shirley, muito obrigado. Agora, onze e cinquenta e quatro, a gente vai fazer um intervalo e volta no minuto. nunca vai ter um intervalo e volta dentro do nível deusa enikat. Esp locked in alto e volta na Ex Miriam, da outra! Não, não vencem o